Vamos lá pessoal, bom dia de volta aqui no canal trazendo mais um vídeo para vocês e nessa ocasião vamos falar sobre o assunto do empréstimo Acredita, que deve ser disponibilizado para quem é de baixa renda, preferencialmente inscritos no Cade Único e que são beneficiários do Bolsa Família. Eu recebi aqui algumas perguntas de vocês com relação a esse empréstimo, se quem ainda não tem um pequeno negócio poderá estar contratando, então vamos aqui ler a matéria e estar explicando para vocês um pouquinho mais detalhadamente a respeito desse empréstimo, tá? Então assistam o vídeo até o final, você que tem dúvida, se você ainda não faz parte aqui do nosso canal, é importante também você ser inscrito e compartilhar esse vídeo aí com mais pessoas. Acredita no primeiro passo, esse é o nome do programa social, de acordo com a resolução do Banco Central, pessoas inscritas no Cadastro Único terão microcrédito liberado por meio do Fundo Garantidor de Operações, de Operações que é o FGO. Vale lembrar que não necessariamente o cidadão precisa estar recebendo o Bolsa Família para estar apto a aderir o programa Acredita. A legislação estabelece que os beneficiários poderão solicitar até 21 mil reais para os que não possuem um negócio já em funcionamento. Então você que já deixou aqui o seu comentário com essa dúvida, Rosana, eu ainda não tenho um pequeno negócio, mas eu pretendo começar. Será que eu posso solicitar esse empréstimo? A resposta é sim, tá pessoal? De acordo com o FGO, você pode sim estar solicitando esse valor de até 21 mil, não significa necessariamente que vai ser 21 mil reais, é de até 21 mil reais. Então você que é do Cadastro Único, que é beneficiário do Bolsa Família ou que não faz parte desse programa social, mas é um beneficiário aí de baixa renda, você vai poder estar solicitando. Vamos aqui continuar lendo a matéria. O governo estima que cerca de 41 milhões de famílias, 91 milhões de pessoas que estão inscritas no Cadastro Único terão direito a utilizar os benefícios do programa. É importante dizer que não existe a necessidade de um fiador ou garantia de bens, então não é necessário você dar uma garantia ali, como por exemplo, um carro, uma casa, uma moto, não tem fiador e nem tem garantia de bens. Outra projeção é o valor médio das operações que deve ser de aproximadamente 6 mil reais. Para estes empréstimos, as taxas de juros são mais acessíveis e com fundo garantidor exclusivo para este segmento de pessoas. A previsão é que o crédito seja liberado nesse mês de julho, então está para ser liberado nesse mês, vamos aguardar porque vai sair mais informações. A previsão é que seja liberado ainda agora em julho e muitos beneficiários do Cadastro Único e Bolsa Família vão poder contratar até 21 mil reais para começar ou para expandir o seu pequeno negócio. Ok, gente? Então é isso, eu vou ficando por aqui, qualquer dúvida que você tiver, deixe o teu comentário que é importante. Se inscreva em nosso canal, também ative o sininho de notificações porque assim que tiver vídeos novos, você vai ficar sabendo em primeira mão. Até a próxima e fiquem com Deus!